Preto cruzado, cinza cruzado Cinza cruzado é legal Vou comprar esse cinza cruzado pra ela E Comprar Adicionado ao carrinho Aqui Quinze pila deu Cinza cruzado, comprar Top, papapá Vinte e cinco pila de frete, não Eu tenho meu cupom, seleciona o cupom Ah, não tem frete grátis Se eu comprei ontem, eu tenho vários cupons, não posso usar Então eu também não vou comprar também Foda-se Tô indo, tô indo Mas tinha o cinza cruzado ali, né Caralho, time Estão jogando muito, foi mal Não tô comparecendo Quem que é drop? Cara, esses malucos aqui não são do Brasil Viremita, Pedro Caralho, vem, que merda é essa? Puta que pariu Flávio Flashback Flashback Grenade I'm throwing smoke Grenade Flashback Throwing fire Wow Smoke Caí os dois do meio Fan Fantastic Deve tá aí no mercado Plantemano, plantem Plantemanito Nice, nice Joy smokey e Hanelon Flashback Jovem has been planted Deploying smoke shield Ele vai guardar, não deixem ele guardar a armita dele Nice, cabrão, nice Nice Oh Let's get in and get out, ok No time for bloody dilly dallying about Flashback I'm throwing a flashback I'm throwing a grenade Smoke Drawing a flashback I'm throwing flashback I'm throwing flashback Burn Uh Uh Unique Terrorist Fica Caralho, eu entrei numa sala de buludo Velho, que merda, cara O que isso, cara O cara O cara é o único K No último round, brother O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?